Duas delas é com o pessoal da revista UFO, tá? A primeira é com o Gevaerde que tá ali, tá? Uma autoridade no assunto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dá palestras, conferências, conferências de astronomia, de ufologia, tudo que tem isso a ver. O Marcos Petito aí também, que vai falar depois. E entre as duas palestras, vai ter uma outra palestra do Cidio, aonde nós vamos discutir um pouco esses filmes de ficção científica, o que que tem que pode ser real, o que que tem que é meramente ficção, tá? Então nós vamos começar com o Gevaerde, vai falar um pouco sobre a ufologia no Brasil, tá? Um tema que sempre é interessante, tá? Depois o Petito vai continuar e o do Cidio falar sobre isso aí, tá? Do Gevaerde, eu tava até falando com ele agora aqui, há muitos anos atrás, eu até cheguei a trabalhar pra eles como voluntário, traduzindo textos pra revista UFO e tudo mais, sempre acreditei no trabalho deles, é um trabalho muito sério, muito legal. Igual eu falei, ele é editor da revista UFO, tá? Eles estão com o site muito bom agora no ar, né, da revista UFO, qualquer um pode entrar lá, tem notícias, tem casos, documentos, tudo isso que ele vai abordar aqui, tá? Então quem quiser acompanhar as três palestras, elas estão bem encaixadinhas uma com a outra, vai ser legal que vocês vão ter uma sequência aí sobre esse tema, tá? Obrigado, vou passar a palavra pro Gevaerde. Nós vamos usar aquele esquema, né, de, vai fazer a palestra, as outras são a mesma coisa. Depois daqueles cinco minutos ou dez de perguntas, a gente vai dar umas cinco perguntas, assim, depois quem quiser conversar com eles aqui do lado, fazer outras perguntas mais específicas, tá? Eles ficam aí à disposição. Obrigado. Ah, não. Ah, agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Legal. Amigos, é com muito prazer que eu compareço essa ocasião aqui pra falar pra vocês sobre discos voadores. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Sérgio, que foi graças à intervenção dele junto ao Campus Party, à diretoria do Campus Party, que foi aceito que esse tema viesse ser tratado pela primeira vez aqui nessa feira, que é uma feira referência mundial. que a afologia vem sendo repetidamente ignorada por puro preconceito acadêmico de alguns segmentos ainda retrógrados ou estacionados que não veem o volume de evidências gigantesco que está por trás deste fenômeno, dos discos voadores. Eu quero realmente agradecer a isso. Sérgio, valeu. Tomara que o que a gente esteja fazendo aqui abra um precedente pra que outras vezes se fale sobre esse tema e cada vez um nível maior. A gente está só abrindo as portas, tá? E quero também parabenizar a direção do Campus Party por ter aceito, por ter aberto as suas mentes e ter aceito que esse tema fosse finalmente tratado aqui. E estava na hora de que isso acontecesse. Porque está na hora também de que a comunidade acadêmica, de maneira geral, tecnológica, científica, se abra pra essa questão. Amigos, o propósito da minha palestra hoje não é especificamente fazer alguma comprovação de que discos voadores existem, dizer pra vocês de onde eles vêm, o que eles estão fazendo aqui. Todos vocês são de nível universitário, ou mais, e evidentemente têm acesso às informações. E basta isso, ter acesso às informações pra se saber que o fenômeno é sério. A gente está partindo de um ponto daqui pra diante. E o que eu pretendo mostrar a vocês hoje é que pouca gente ainda sabe disso. É que os governos de vários países, inclusive, e principalmente o Brasil, já aceitam a questão dos discos voadores oficialmente. sim, já reconhecem a sua existência, reconhecem que fazem parte de um fenômeno que tem uma procedência externa ao planeta Terra, que são máquinas projetadas, construídas, montadas, pilotadas, por seres mais avançados, que saem dos seus planetas, provavelmente pra visitar outros. Como nós mesmos fazemos aqui com as nossas limitações, mandando novezinho aqui pra tirar fotografia do solo de Marte, dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter, enfim. O que nós fazemos é o que esses seres fazem. A única diferença entre nós e eles está na nossa limitação astronáutica e científica, que nos permite, no máximo, chegar até o quintal da Terra, que é uma parte muito pequena, muito restrita do sistema solar. A nossa tecnologia hoje só permite isso. Mas dê-nos tempo, 20, 30, 40, 50, 60 anos, com a velocidade com que a tecnologia está se desenvolvendo, se substituindo por tecnologias mais novas em períodos cada vez mais frequentes, é muito provável que nas próximas décadas nós estejamos fazendo exatamente o que estas civilizações estão fazendo. E isso não é palavra de um fórum. Isso é palavra de autoridades. E no Brasil, a questão da pesquisa ufológica, do registro de discos usadores, passou a ser algo oficial, de uma maneira como nunca se viu antes, em países algum do mundo, justamente, em uma publicação do Diário Oficial da União, do dia 10 de agosto de 2010, de uma portaria de número 551-GC3, assinada por ninguém menos que o Brigadeiro da Aeronáutica, o Comandante da Aeronáutica, Juniti Saito. Determinando que, a partir daquele instante, todo e qualquer relato de avistamento de discos vagários, feito por pessoas civis, mas também por militares, e principalmente por pilotos, aeronautas, pessoas em voo, pessoas atrás de radares, no centro de controle de tráfego aéreo do Brasil, a qualquer circunstância, quando houvesse um registro de um fenômeno ufológico, esse registro, daqui para frente, a partir do dia 10 de janeiro, deveria ser centralizado no Comandabra, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, que é onde se controla o espaço aéreo brasileiro, e dali, esses relatos deveriam ser enviados para o Arquivo Nacional, em Brasília, que é uma grande biblioteca, onde qualquer um pode entrar, qualquer pessoa pode frequentar, para que esses relatos sejam conhecidos. Imaginem vocês que isso aconteceu no Brasil, e muito pouco da imprensa brasileira tomou conhecimento desse fato, mas dentro da comunidade ufológica, tanto brasileiro, como principalmente mundial, isso foi visto como um avanço excepcional. O comandante de uma força aérea de um país como o Brasil dá uma instrução doça para os seus comandados. Uma coisa realmente impressionante. Mas isso só aconteceu porque, em 2004, a revista UFO e a Comissão Brasileira de Ufológicos iniciaram uma campanha pública no Brasil para que se obtivesse o reconhecimento do fenômeno UFO como legítimo. Para que se obtivesse também uma posição formal do governo brasileiro de pesquisa do assunto. Nós começamos em 2004 formando a Comissão Brasileira de Fragos, um grupo de pesquisadores de várias naturezas, de vários pensamentos, e emitimos a campanha UFOs, Liberdade de Informação, já. Essa campanha foi constituída pela fase 1, iniciada justamente quando nós começamos os trabalhos, que chegou a juntar 70 mil assinaturas de pessoas, como vocês, simpatizantes da questão. E nós, então, levamos um documento ao governo federal, sendo recebidos em Brasília, no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que, às vezes, o Fábio se encontraram com militares a convite dos militares para apresentar as suas informações sobre UFOs e dizer que não só a comunidade de pesquisadores, mas também 70 mil pessoas no Brasil apelavam a essa iniciativa de que o assunto passasse a ser tratado com toda a seriedade que ele requer. Nós tivemos, mais ou menos, um certo êxito nessa fase da campanha. Mas o êxito mesmo veio quando nós introduzimos um documento mais contundente falando de ufologia no Brasil, falando de casos, abordando profundamente certas ocorrências com discos voadores e até com extraterrestres no nosso país. Isso foi em 2007 através do dossiê UFO Brasil, que usava um dos seus instrumentos como um dos seus instrumentos a lei número 1111, 2005, que garantia liberdade para esse tipo de informações no país. Foi nessa ocasião que começou um movimento dentro das forças armadas, dentro do governo brasileiro, de transparência, que, surpreendentemente, levou à abertura de milhares de páginas de documentos secretos de discos voadores do Brasil, casos pesquisados, investigados, detecções por radar, ocorrências de todas as espécies. Só que nós já não estamos satisfeitos ao longo dessa palestra, vocês vão ver o que é que nós estamos já pensando e planejando para esse ano de 2012, que é uma iniciativa um pouco mais forte, para que o governo que já chegou a abrir cinco mil páginas, abra resto, porque cinco mil páginas é muito pouco, perto daquilo que nós sabemos que existe. Mas seja como for, só um instante, seja como for, o importante é que já foi demonstrada a boa vontade do nosso governo e 4.400 páginas com fotos, com bastante informação, informação valiosa sobre os discos voadores no país, coisa que vocês não fazem ideia e alguns de vocês até façam, foi liberada e hoje está à disposição de qualquer um de vocês, no Arquivo Nacional em Brasília, no Arquivo Nacional no Rio, ou no site da revista UFO, ufo.com.br, ou nos inúmeros sites que já pegaram essa documentação e publicaram. Onde vocês podem ver o tipo de coisa que eu vou mostrar aqui. Agora, antes disso, é importante que se fale que o governo adotou a postura de liberar os seus documentos secretos gradativamente. Primeiro, liberou os documentos dos anos 50, depois 60, depois 70, e aí foi aumentando o volume de ocorrências de casos ufológicos, casos de pouso de discos voadores de contato com tripulantes, de perseguição, inclusive de frotas de UFOs, nos céus do Brasil, sobre São Paulo, sobre Rio, sobre Goiânia, sobre Brasília. Esses fatos foram acontecendo. E 5.400 páginas foram liberadas entre os anos de 1950 a 2010. Já está tudo lá. Mas, como eu falei, tudo entre aspas. Ainda falta muita coisa para ser liberada. E caso vocês não tenham ideia, esse interesse do Brasil, oficialmente falando, pelo assunto ufológico, é antigo. O fenômeno dos discos voadores teve origem há muito tempo, há séculos atrás, que nós estamos sendo observados por outras inteligências. Mas foi a partir do final dos anos 40, que se estabeleceu como surgimento da era moderna dos discos voadores, ou então a era da ufologia criada em 1947 após um certo avistamento múltiplo de objetos nos Estados Unidos que recebeu grande publicidade. A partir de então ao mesmo tempo em que começou-se a pesquisar oficialmente a questão por parte dos governos, a maior hora desses próprios governos escondiam os resultados do seu trabalho de investigação desse fenômeno e a sociedade muito pouco sabia disso. E a nação que capitalava esse processo de acobertamento era, e lá até hoje nos Estados Unidos evidentemente. No Brasil a coisa seguiu uma linha diferente. Em alguns países da América do Sul a coisa seguiu uma linha diferente. Por exemplo, no ano de 1954 enquanto nos Estados Unidos havia projetos para se ocultar a questão ufológica fazendo o ridículo das testemunhas fazendo o ridículo dos ufólogos para que a sociedade visse essa gente como uma aborração um bando de flica. Enquanto isso acontecia lá em alguns outros países e principalmente no Brasil já se falava seriamente em nível militar da questão ufológica. Foi em 1954 na Escola Superior de Guerra no Rio em que houve uma reunião histórica em que alguns militares declararam como conclusão desse trabalho que o fenômeno UFO é real só no concreto exige atenção e deve ser observado com cuidado pelas forças armadas brasileiras. Isso vem de 1954 é uma coisa impressionante isso aconteceu no Brasil alguns anos depois em 1969 no quarto comando a área regional que fica aqui perto em Cabuci aqui em São Paulo foi instituído um organismo de pesquisa oficial de avistamentos de discos voadores de contatos que as pessoas relatavam de detecções de fatos de todos os tipos o sistema de investigação de objetos aéreos não identificados aqui em Cabuci que funcionou de 1969 a 1972 Ora quem está familiarizado com a ufologia sabe que em 1969 foi quando nos Estados Unidos houve uma hora tentada contra a realidade do fenômeno através do projeto Livro Azul o Blue Book que tentou de todas as formas fazer a sociedade entender que esse papo de ufologia é coisa tão maluco isso acontecia lá e no Brasil aqui nós tínhamos uma estrutura funcionando em todo o país com investigadores com veículos com laboratórios com todos os meios à disposição dos militares que inclusive tinham a contribuição de forma dos civis para investigar as ocorrências ufológicas quantos de vocês sabiam disso? entanto isso é um fato dos anais da história da aeronáutica brasileira que nós lidamos com a logística científica mente e oficialmente durante muitos anos em muitas circunstâncias os resultados do Cione foram trezenas centenas de casos pesquisados em que os milicos iam com as suas fardas em viaturas oficiais para o interior de São Paulo para o interior de Minas para o Paraná onde quer que houvesse um caso para dar um exemplo aqui Botucatu alguém em Botucatu relatava ligava a aeronáutica informando ter visto o piso de uma nave a aeronáutica desnotava uma equipe que ia até lá fardada paga com o nosso salário salário pago pelo contribuinte brasileiro para fazer uma pesquisa daquele caso sem nenhum ceticismo o objetivo era levantar que fenômeno era aquele e não negava aquele fenômeno que estava acontecendo e isso ficou muito demonstrado muito bem demonstrado nos relatórios e nos boletins publicados pelo Cione que hoje está à disposição estão abertos para vocês são páginas e mais páginas inclusive com desenhos de UFOs pausados e tripulantes próximo dois como é realmente impressionante isso aí são relatórios uma pequena pequeníssima quantidade de relatórios oficiais liberados pela força da brasileira dando conta de que lá investigou de estudadores até 1972 através desse processo e desse organismo hoje esse material está liberado demorou mas está liberado graças a campanha UFOs liberdade de informação já da comissão brasileira de fólogos e foi apelada de começo ao fim pela revista UFO o seu homem também produziu um tipo de evidência da manifestação ufológica que era uma coisa rara que até então só se via em pesquisas feitas por civis o civil quando é chamado para pesquisar um caso lá em Botucatu por exemplo ele vai ele conversa com a testemunha ele entrevista a testemunha ele conversa com outras testemunhas para ver se houve uma 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 checagem cruzada de dados alguém ali na vizinhança viu o mesmo fenômeno porém viu em outro ângulo viu algum detalhe a mais etc e tal e entre os procedimentos está fazer desenhos dos fatos observados isso partindo de informes civis gente como eu como eu tinha por exemplo não mas partindo de membros da aeronáutica é realmente notável esses são alguns dos desenhos que foram liberados pelo governo brasileiro dando conta do tipo de fenômeno que era observado e registrado pelas pessoas aqui em várias partes do Brasil especialmente Minas Rio Berais São Paulo Paraná Santa Catarina alguns casos do Rio Banchu alguns casos do Mato Grosso casos inclusive de aviões sendo perseguidos por UFOs e por aí não olha aí casos de UFOs isso aí está desenhando pela força da brasileira casos de UFOs pousados inclusive com tripulantes isso tudo hoje também está liberado não resta dúvida não é mais o que se discutir sobre a existência ou não de um fenômeno se esse fenômeno está tão bem documentado pelas nossas próprias autoridades agora toda essa liberação de papel aconteceu graças como eu falei a nossa campanha UFOs Liberdade de Informação já quando nós desenhamos nós planejamos essa campanha a gente tinha em mente que não adiantava aquela coisa meio estudantil dos anos 70 80 de bater na porta dos militares e falar ah vocês tem que abrir tudo aí a gente quer saber quais são os segredos que vocês estão guardando não é por aí então nós desenhamos estrategicamente uma campanha não era composta de um documento que fazia a solicitação formal de liberação de documentos a respeito de três casos específicos da ufologia brasileira a operação Prato que é dos anos 70 em 1977 a chamada noite oficial dos UFOs no Brasil que aconteceu aqui sobre São Paulo Rio e Goiás especialmente São José dos Campos de 1986 e o caso Varginha de 96 então a cada dez anos mais ou menos um caso foi solicitado para que as autoridades abrissem e por que nós escolhemos esses casos primeiro porque eram casos muito bem documentados pelos informes civis as informações eram inequívocas incontestáveis e segundo porque a gente tinha desde o começo a confirmação de que os militares da Força Brasileira ou de outras das Forças Armadas como o Exército no caso Varginha estavam a torta Escocio envolvidos com essas três circunstâncias com esses três casos nós tínhamos a prova disso de maneira que se a gente pedisse ao governo nós querendo os documentos 10, 10, 10 casos o governo não tinha como falar não sabendo nada sobre isso porque nós tínhamos documentos que haviam vazado que davam conta da participação de quartos tais de instalações tais de órgãos tais com esses casos nós vamos conhecer um pouco de cada um desses casos evidentemente de uma maneira rápida porque são casos impactantes que só sobre um desses casos a gente fica aqui a parte inteira falando que é por exemplo a Operação Prato que lá a maior operação de que se tem conhecimento de todo o período em qualquer lugar do mundo envolvendo uma pesquisa oficial da manifestação de dígitos voadores em nosso país e ela ocorreu na Amazônia entre setembro e dezembro de 1977 tendo um final maravilhoso em dezembro de 1977 durante esse período de duas a três dúzias de militares fizeram acampamentos eram envolvidos em certas regiões da chamada região do Salgado próximo a Belém do Pará concentramos-se na ilha de Colares que tinha uma população de cerca de 10 mil pessoas naquela ocasião a ilha é facilmente acessível por carro ou ônibus com uma travessia de ferribonte a coisa de cento e poucos quilômetros de Belém então foi deslocado para lá um contingente de duas a três dúzias de militares da Força Brasileira para investigar aquilo que a população estava relatando que eram avistamentos em grande quantidade de bolas de luz que às vezes tinham formatos mais complexos e que se aproximavam das pessoas e às vezes atacavam as pessoas essa operação militar foi chamada de operação prato os militares não queriam que transparecesse a natureza do que se fazia então eles botaram um nome assim que não tem nenhum maior capacidade de criar uma sugestão do que é que eles estavam fazendo operação prato enfim seja como for eles documentaram centenas de observações de UFOs pelas comunidades ribeirinhas de toda aquela vasta região do Amazonas e trabalhando durante o dia e fazendo vigília durante a noite eles produziram duas mil páginas de relatórios de UFOs vistos por aquelas pessoas e vistos por eles próprios os militares que acantavam na praia nas praias da área de colares e ficavam ali a respeito dos UFOs principalmente à noite com radares com máquinas fotográficas de várias capacidades com filmadoras com tudo e eles conseguiram fazer cerca de 500 fotografias dos fenômenos dos fenômenos algumas delas demonstrando que os objetos eram grandes estruturados descortes e pelo menos 16 horas de filmes desses fenômenos inclusive de nove mães grandes próximas dos acampamentos militares sobre o Amazonas isso tudo feito às claras isso tudo feito oficialmente pela força da brasileira mantido a tal certo nível em segredo mas um segredo que não era como os segredos mantidos nos Estados Unidos quanto a essa questão era uma coisa um pouco mais aberta nós tivemos a felicidade com o meu parceiro Melco Antônio Petit de sermos contatados por esse homem em 1997 exatamente 20 anos depois da operação Prata se encerrada para que ele nos relatasse praticamente a bola da sua morte os fatos que ele viveu sendo ele o comandante da operação Prato o homem que recebeu a incumbência de estabelecer a operação Prato batata funcionar e de que forma que ela ia funcionar e conferir os resultados ele presente o tempo inteiro lá no meio do mato 500 fotografias amigos 16 horas de filmes em formato super alto e super 16 milímetros naquela época não havia filmadoras como hoje as fotos também eram analágicas não eram digitais as 500 fotos 2 mil documentos pois bem dá-se material todo uma quantidade perto de 400 páginas a ponta do iceberg já foi liberada pelo governo são os relatórios dos fatos que aconteciam lá inclusive com mapas detalhadas de onde os fenômenos eram vistos com mais frequência mapas das ocorrências croquis fontos a moda aeronáutica a moda militar ou seja o fenômeno foi muito bem documentado essas são as regiões que foram afetadas em algumas das páginas dessas 400 que foram liberadas dando conta inclusive do tipo de objeto que parecia um pequeno cilindro com um vidro grande panorâmico escuro atrás do qual estavam dois seres que algumas pessoas diziam que parecia ser um casal e outras pessoas diziam que eram dois homens ou duas mulheres esse mesmo fenômeno ocorreu em outras investigações em diversas regiões da Amazônia que não chegaram a ser na ocasião trabalhadas pela Força Brasileira como lá que foram de Amavilhanas próximo a Manaus onde as pessoas também viram esse fenômeno naquela época mas felizmente não foram atacados esse fenômeno recebia o nome pela população de chupa-chupa porque as pessoas que eram atacadas através de raios de luz por esse fenômeno elas faleciam por alguns minutos horas até dias e pelo menos quatro pessoas morreram e as pessoas quando recobravam a consciência elas estavam exauridas e ficaram assim por muito tempo eu frequento a ilha de colares já há alguns anos vou lá e converso sempre com as testemunhas e há testemunhas que foram atacadas que ainda estão vivas e elas falam pô Jevael eu nunca consegui ter a mesma energia de antes passou-se aí um período de 30 anos pelo menos 25 ou tanto mais 35 na verdade e essas pessoas por esse período nunca recuperaram a sua energia a sua saúde são pessoas que até hoje estão debilitadas e uma outra característica interessante que vocês podem ver nas luzes que eram emitidas pelos objetos é que elas faziam curva você já viu isso? luz fazendo curva esse mesmo fenômeno já foi visto associado a discos voadores em várias partes do mundo inclusive no Brasil luzes que fazem a curva isso é inconcebível pela física no entanto era uma das características que foram documentadas pelos militares da força aérea brasileira aí alguns casos inclusive de pauso de perseguição de avião tudo isso aí e fotos das aproximadamente 500 que foram fortes cerca de 200 foram liberadas em alguns casos de objetos discordes em outros casos objetos com outros formatos porque durante o dia como são vistas essas naves tem uma característica metálica geralmente alumínio alumínio escuro estonho às vezes na cor de chumbo mas eles tem essa característica metálica polida à noite esse mesmo formato se reveste de uma luz e era isso que era fotografado pelos militares da força aérea brasileira lá essas fotografias e muitas outras estão liberadas comprovam a investigação do governo naquela região do Brasil naquela época agora vou falar pra vocês que a operação Prato foi encerrada numa circunstância não suspeita por quê? os objetivos da operação Prato que tem nos documentos eram principalmente três primeiro conversar com as testemunhas e pegar o maior dado a maior quantidade de dados possíveis sobre os fenômenos que eram registrados segundo tentar documentar a manifestação desse fenômeno de todas as formas que fosse possível através de fotos de radares portáteis de filmes e o terceiro objetivo era acredite se quiser está nos papéis da força aérea brasileira tentar estabelecer contato com as inteligências por trás do fenômeno porque quando se abriu a operação Prato já havia a noção de que havia inteligências se manifestando na Amazônia por que razão só podemos especular mas havia inteligências se manifestando na Amazônia e essas inteligências foram contatadas e foi isso que moveu o fechamento da operação Prato quando um contato imediato direto frente a frente entre os militares da aeronautica chefeados pelo o anjo Holanda e um ser extraterrestre que desceu de uma nave ocorreu quando isso se passou o comandante da operação Prato Holanda que tinha a obrigação de relatar semanalmente os fatos que aconteciam ao seu superior no primeiro comandador regional em Belém ao Brigadeiro Pretásio Oliveira quando ele foi fazer isso dizer é euférico que eles finalmente conseguiram ter em contato com as inteligências por trás do fenômeno a cúpula da força aérea brasileira se estremeceu talvez se acuvardou talvez consultou os gringos os americanos e o fato é que a operação Prato como ela estava sendo conduzida foi encerrada aqui estão alguns desenhos feitos de próprio punho por esse coronel da força aérea brasileira que nós entrevistamos em 1997 o Angelo Lenda dando conta de como eram os seres e em que circunstâncias o contato com eles aconteceu eu lembro que estavam em barco dentro dos seus militares já retornando para a base que acabou do lado da linha de colares estavam sobre o Rio Guajará Mirim quando uma nave cilíndrica de 100 metros de comprimento desceu verticalmente até o ponto de quase encostar no chão do outro lado do Rio do Barrão do outro lado e da sua parte superior abriu-se uma porta e um ser veio flutuando um ser vestido com macacão branco de cabeça da cabeça aos pés e um capacete como de motociclista na cabeça e esse ser veio flutuando ficou na altura dos olhos a apenas alguns metros do Holanda e do seu comandado e nada aconteceu não houve troca de conversa gesticulada nem falada e nem telepática que é o que em geral acontece nesses casos o senhor voltou para a nave a nave subiu valerizamente até uma certa altura e depois foi embora isso foi verificado isso foi registrado isso aconteceu de fato entre um oficial de alta patente da Força da Brasileira é a missão oficial para pesquisar esse assunto na Amazônia brasileira e quando o fato foi levado ao conhecimento do senhor superior o superior contactou Brasília e mandou-se fechar a Operação Prato e que os documentos fatos vídeos filmes melhor tudo fosse devolvido ao apartal e assim foi feito mas nós nunca acreditamos que isso tinha acontecido como pretendiam descrever as autoridades que nós acabamos lá pra frente consultando e dados que a gente acabou tendo confirmados porque é uma questão matemática se os objetivos da Operação Prato eram aqueles que eu descrevi e o objetivo principal era ter contato com as inteligências por trás do fenômeno não faz o menor sentido que quando esse contato tenha se materializado a Operação Prato tenha se encerrado o que acontece é que a Operação Prato passou para mãos dos militares norte-americanos e da inteligência americana e nós temos isso hoje confirmado e garantido que durante um certo período pelo menos todo o ano de 78 e possivelmente chegando até em 1981 a Operação Prato continuou muito mais secreta do que era antes nas mãos de militares americanos se esses contatos com as separatistas tiveram continuidade na mão desses militares a gente não sabe mas hoje nós temos essa informação e essa é uma informação que está em documentos que ainda não foram liberados que deverão ser a partir da terceira iniciativa que nós vamos tocar esse ano com relação a campanha UFES Liberdade e Informação já essa é em suma a Operação Prato um fenômeno um fato sem precedentes na história mundial uma missão militar conduzida por uma força militar oficialmente para investigar os que levam ao contato oficial com seres provenientes de fora do planeta terra bom o segundo caso que nós também documentamos de uma maneira bem sombra bem concreta e fez parte da campanha para liberar informações é o que nós chamamos de noite oficial dos UFES no Brasil tem essa essa nenhuma porque quando aconteceu no dia 19 no momento do dia 19 de maio de 1986 houve uma perseguição feita por sete caças da Força Aérea Brasileira a 21 UFES que estavam colhendo espaço aéreo sobre São Paulo sobre Rio de Janeiro Belo Horizonte Gormânia chegaram perto de Brasília mas cujo epicentro situava-se em São José dos Campos e por ter havido esse envolvimento militar sem precedentes na história brasileira em que três mirrages foram acionados de várias bases aéreas e quatro caças F-5 foram acionados também de outras bases todos em perseguição a esses 21 objetos nós tivemos então aí uma forte movimentação militar que foi admitida por autoridades graduadas como por exemplo o coronel Osílio Silva que estava eu era eu a tomar peço como presidente da Petrobras eu estava vindo num voo particular do avião Xingu de Brasília para São José dos Campos no exato momento em que aquela frota passou e ele recebeu instruções do comando de Brasília para chegar próximo dos objetos tentar descobrir o que eram e chegou a ver até mesmo um que nós acreditamos ser um porjo de um objeto voador não identificado na altura da Serra da Mantiqueira mas não é o seguinte temendo que a coisa fugisse ao controle o brigadeiro Pablo Moreira Lima que naquela ocasião era o nosso ministro da aeronáutica foi na televisão e incrivelmente deu uma declaração oficial dizendo que o nosso país havia sido sobrevoado por objetos voadores não identificados que hoje eram 21 e tinham 100 metros de diâmetro o diâmetro equivalente ao tamanho de uma quadra urbana imagine isso no ar voando agora imagine em 21 perseguindo e sendo perseguido pelos aviões isso foi tudo declarado por nossos militares e mais recentemente eu e Petit entrevistamos o homem que naquela ocasião trabalhava aqui no quarto comando aéreo regional aqui em Cambuci o homem que comandou parte das operações de interceptação com caças a jato o então coronel depois brigador o ministro da aeronáutica brasileira no governo com a hora choca desmontou nós não entrevistamos há dois anos no rio porque os militares agora estão vendo estão querendo falar estão se abrindo a gente está aproveitando isso e ele declarou o mesmo que ele soube de circunstâncias durante aquela noite em que os objetos chegaram a atingir 4 mil km por hora e disse que a partir do acerto da velocidade os radares se tornavam ineficientes porque davam distorção até uma velocidade x os radares detectavam os UFOs com uma certa precisão e tudo isso foi documentado mas a partir daí não havia uma distorção nos registros de radar isso foi declarado por ele que no começo quando nos recebeu no apartamento do Rio nos recebeu assim mais ou menos reticente segurando um pouco a fala mas conforme foi havendo um entrosamento e ele percebeu que a nossa intenção como fólogos era muito séria ele foi soltando foi soltando chegou inclusive a declarar que ele próprio havia tido contato com discos voadores e mais diz que numa certa ocasião quando ele era o comandante do Sindacta em Brasília do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo para receber uma ligação de militares atônitos que estavam numa das torres onde ficam os radares dizendo que estavam sendo sobrevoados por UFOs e que os soldados comendo estavam atirando no UFO e ele determinou que fosse cessado qualquer hostilidade contra os UFOs e os militares se guardassem dentro da instalação e ficassem ali e reforços foram então enviados para lá essas revelações vão fazendo parte da história da ufologia brasileira são coisas muito sérias que vão acontecendo e entre todas essas páginas de documentos que foram liberadas 4.400 que eu lembro a vocês é uma pontinha do iceberg nós queremos mais tá entre todas essas páginas quando nós recebemos os documentos dos anos 80 havia no meio deles que são papéis de toda a natureza papéis até que não servem para nada mas havia no meio deles um documento específico que era um relatório de ocorrência datado daquela época de junho pouco depois algumas semanas depois da noite oficial dos UFOs do Brasil descrevendo tudo o que se passou um documento oficial dessa magnitude 8 páginas enfiada no meio dos papéis quando a gente recebia cada calamassa daquilo a gente se colocava a destrinchar aquilo às vezes chegava assim por exemplo 2.200 páginas uma vez só a gente tinha lá analisando os papéis e pô isso é lixo isso é lixo bom isso é interessante isso é lixo quase tudo era algo assim que não tinha realmente nenhuma importância não era nada tão pesado tão quente sobre ufologia mas no meio desses papéis sempre tinha um documento valioso era como se os militares estivessem testando os ufólogos para saber se eles saberiam aproveitar bem essa abertura e saberiam entender o que está ali dentro e um dos papéis nós sabemos sim e um dos papéis era esse relatório de ocorrências que foi preenchido por um funcionário do Ministério da Aeronáutica assinado pelo brigadeiro então comandante da Aeronáutica naquela ocasião José Pessoa Cavalcante de Albuquerque e um dos trechos da conclusão final é essa esse comando do parecer que os fenômenos são sólidos e refletam certa forma de inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores como também voar informação produzindo os objetos eles tinham uma formação tal eles se aproximavam ordenadamente dos caixas a jatos que foram colocados ao encalço deles às vezes se afastavam às vezes se reaproximavam era um jogo de gato e rato havia circunstâncias em que os os militares a bordo dos caças pilotando os caças de perseguidores passaram a ser perseguidos e as naves vinham por trás foi uma coisa sensacional que aconteceu no Brasil esses militares era coisa de uns 20 mais ou menos que tiveram envolvidos nessa perseguição estão por aí falam estão dando declarações alguns deles estão ainda no meio militar outros estão no meio civil voando no Brasil voando no exterior e ainda assim dão informação sobre o fato agora imaginem vocês uma ocorrência desse tipo caças mirage e F5E sete deles mandado por bases aéreas em Goiás no Rio em São Paulo ao encalço de 21 objetos voadores não identificados de 100 metros de diâmetro congestionando toda a malha aeronáutica brasileira entupindo os radares brasileiros e isso foi igualmente admitido pela forceira brasileira nos documentos que foram liberados é sensacional a noite oficial dos UFOs do Brasil é outro episódio da F1G brasileira que a gente podia passar assim tardes falando porque é sensacional trazer os depoimentos dos pilotos dos militares enfim das pessoas que participaram de tudo isso dos militares que estavam no comando como o Socrates Monteiro que estava aqui perto no quarto comandaria regional acionando botões e falando com os pilotos faça isso faça aquilo persiga vai para lá vai para cá tudo isso aí está documentado parte disso aí já veio à tona mas tem mais para ver e finalmente o terceiro caso que nós usamos para substanciar a campanha que pedia que pode até hoje liberdade de informações para a questão ufológica do Brasil é evidentemente o caso Varginha que muita gente ainda acha que é aquilo que o Cacete e o Plamente falou é uma brincadeira de gente lá maluca em Minas que aqueles mineiros beberam muito comeram muito no queijo piraram e viram coisas não é não o caso Varginha é provavelmente o caso mais bem documentado da ufologia brasileira e mundial ele pode ser comparado ao caso Roswell da troca de uma nave em julho de 1947 nos Estados Unidos com a diferença de que Roswell quando foi descoberto e passou a ser investigado já havia transcorrido um período de 25 anos as testemunhas já não se lembravam mais dos fatos quando o caso foi descoberto e passou a ser investigado e enquanto isso Varginha começou a ser investigado no dia seguinte e na semana seguinte e na subsequente e nas demais ao longo de meses mais de 70 ufólogos do Brasil de alto nível e muitos do exterior participaram de uma operação conjunta uma junta vente ufológica para levantar todos os fatos relativos a esse episódio sensacional que aconteceu lá foi vista na noite do dia 19 para 20 sexta para sábado de janeiro de 1996 uma nave caindo tinha o tamanho de uma perua besta soltando faísca essa nave se espatifou lá em algum lugar e na manhã dia seguinte para amanhã ou sábado logo de manhã cedinho pessoas que acordaram e iam para o trabalho viram pequenas criaturas o número de depoimentos é fascinante fabuloso também porque nós estamos falando de alguma coisa perto de 150 120 160 dependendo da circunstância testemunhas populares daquelas criaturas observadas ali em Varginha num barranco próximo à cidade por ali outras dessas testemunhas viram o corpo de bombeiros chegar junto com a unidade do exército e proceder a captura de uma das criaturas com uma rede usada para capturar animais selvagens essa que é o padrão do corpo de bombeiros essa criatura foi capturada levada para fora da cidade e na noite daquele mesmo dia uma segunda criatura foi capturada foi capturada por uma dupla de policiais militares entre os quais o Marco Lixerose todo sul de Minas estava em Alvoroço todas as forças policiais estavam em Alvoroço ali para se capturar aquelas criaturas que ninguém sabia de onde vinham e muito menos se tinham qualquer noção se elas representavam qualquer perigo para aquelas pessoas que foram enviadas para capturá-las e uma das pessoas que foram enviadas para capturá-las era o Marco Lixerose que tinha 23 anos mulher grávida de gêmeas que ele não conheceu esse homem estava num Fiat Panorama no lado do passageiro e o seu colega soldado dirigindo o Fiat Panorama quando essa criatura atravessou a frente do carro ele desceu foi capturou a criatura com as próprias mãos colocou no carro no Fiat Panorama foram para o hospital de Varginha no centro da cidade onde muitas pessoas viram a criatura médicos, enfermeiras paciência, etc não tem como esconder esses fatos tudo isso foi muito bem documentado e o Marco Lixerose sem nenhuma proteção pegou aquela criatura colocou no seu colo ele passou a sentir problemas de saúde nos dias seguintes e faleceu menos de 3 semanas depois de infecção generalizada em seu organismo como se o seu sistema imunológico tivesse sido simplesmente desligado não que ele tivesse pego uma infecção de um agente bacteriológico daquela criatura mas alguma coisa naquela criatura no contato com aquela criatura fez com que o seu sistema imunológico fosse desligado e ele então passou a ser suscetível a qualquer tipo de infecção como nós somos no dia a dia mas temos resistência contra elas e ele faleceu as suas duas filhas que hoje são adolescentes não conheceram o pai o caso até hoje está trancado a sete chaves no exército brasileiro não é um caso da aeronáutica a aeronáutica como abordada com relação a essa questão ela é muito mais prudente ela é muito mais razoável em atender o pedido dos ufólogos mas o exército não o exército se recusa a marinha também se recusa e há inúmeros casos documentados de ufos perseguindo embarcações na marinha dentro de mares dentro de rios inclusive na Amazônia coisas filmadas coisas fotografadas e a marinha ainda tem isso aí dentro de uma caixa pronta e não abre no caso da ocorrência do caso Varginha pelo menos o inquérito policial militar que foi instaurado para apurar certas condições do caso como vazamento de informações isso por força da imprensa e por dos ufólogos foi liberado há dois anos atrás nós temos isso aí também à disposição de vocês nos arquivos nacionais mas ainda assim apesar de tudo e de todas as evidências e da trágica morte do Marco Lixerose com 23 anos que tinha perfeita saúde o exército troca isso às sete chaves infelizmente então é isso gente a abertura ufológica brasileira é uma realidade não é mais questionamento que se passa a fazer sobre discos voadores não são mais os ufólogos os pesquisadores que falam para vocês fatos como os que nós temos visto desde que começamos aqui e que estão instalados no arquivo nacional nessas pastas que foram disponibilizadas é o próprio governo brasileiro são as nossas forças armadas que admitem isso os casos hoje são mais transparentes as ocorrências podem ser conhecidas em maior profundidade os ufólogos civis que sempre trabalhavam sempre trabalhavam independentemente e com recursos escassos com grande dificuldade hoje eles podem contar com informações do meio militar confirmando os casos que eles pesquisaram confirmando as conclusões a que eles chegaram ao longo desse processo da nossa abertura por muita sorte nós pudemos sorte e persistência e trabalho árduo nós pudemos contar com militares brasileiros de mente aberta gente esclarecida gente que sabe da necessidade e da transparência dos fatos gente que nós recebeu para dar declarações para dar entrevistas como é o caso do brigadão José Carlos Pereira que foi um dos comandantes do CONDAB o comando brasileiro de defesa espacial ou seja a onde eram coletadas as ocorrências ofonérgicas e esse brigadão nos recebeu nos deu uma entrevista de uma tarde inteira em que ele declarou tudo o que nós queríamos ouvir sobre o assunto inclusive isso que todos os arquivos secretos evidentemente sobre UFOs devem ser abertos o fenômeno UFO não tem risco a segurança nacional ele deve ser de conhecimento de ter a sociedade e não apenas assunto da preocupação dos UFOs esse é o recado que ele quis dar para a comunidade científica acadêmica do nosso país para que se engajem também na pesquisa desse fenômeno e não só os UFOs esse homem deve ser ouvido esse homem deve ser ouvido porque ele é consultor de inúmeros governos eu estive com ele no dia seguinte em um acidente com aquele banho da ofensa o telefone dele do começo da manhã até o final do dia seguinte não parava porque era ele que apesar de já não estar mais na ativa comandou a boa parte das atividades de busca para vestígios para sobreviventes caso houvessem naquela circunstância é um homem de grande importância no meio militar brasileiro e foi ele quem teve a lucidez em 1999 de determinar que todos os registros ufológicos que houvessem fossem digitalizados num grande banco de dados ele criou um formulário chamado registro de tráfego atual tráfego H é como o governo trata militarmente as manifestações de discos voadores tráfego atual ou PH por exemplo se um um piloto da forceira brasileira está voando de Brasília para o Rio e no meio do caminho vê um objeto voador não identificado ele reparta aquele objeto não como um UFO ou como um discos voador mas como um tráfego H assim que ele vai aparecer nos documentos e foi ele quem instituiu esse formulário vocês veem pequenininho aí para registro de tráfego H em fase é obrigatório a qualquer piloto da qualquer piloto civil e militar brasileiro ou estrangeiro voando dentro do Brasil que se tiver um contato com um fenômeno deve relatá-lo quando esse piloto pousar seu avião seja pequeno grande médio etc no primeiro aeroporto ele deve ir na sala de controle de tráfego daquele aeroporto o equivalente dependendo do aeroporto se for pequeno pegar um formulário como aquele ali preencher os meus dados do fenômeno que ele avistou devolver à forceira brasileira isso vai ser digitalizado vai ser colocado num banco de dados são esses documentos que o brigadeiro Junit Saito a atual comandante de aeronáutica determinou que fossem disponibilizados no Arquivo Nacional em Brasília são esses documentos o brigadeiro nos falou que são milhares milhares porque há décadas eles estão sendo preenchidos no entanto uma pequena quantidade apenas apareceu na abertura brasileira estamos esperando o resto outro apoio que nós recebemos foi de um comandante subsequente do Condabra o brigadeiro atendendo a zambuja e declarou isso um comandante do Condabra um brigadeiro na ativa declarou que a investigação do fenômeno ufo deve ser de responsabilidade dos pesquisadores civis mas é a obrigação da forceira brasileira apoiá-los nessa tarefa e nós o faremos e por fim eu poderia passar a tarde aqui apresentando testemunhos de pessoas que vieram ao nosso encontro dizer apoiar o nosso trabalho e a liberdade de informações mas eu vou concluir com essa aqui com o depoimento do brigadouro Sócrates Monteiro que eu já citar aqui em duas ocasiões e ele disse isso entre muitas outras coisas as entrevistas completas desses três homens e muitos outros militares estão no site da UFO que é o maior site de ufologia em língua portuguesa do mundo com todo o conteúdo do netwitz vocês podem lá e ver toda a entrevista e ver toda a declaração que esses homens deram e o Sócrates Monteiro nos disse que o Sócrates Monteiro levou na guarda ele foi a banativa desde o Correio Aéreo Nacional na Amazônia nos anos 60 70 80 principalmente 80 90 e olha o que ele fala os militares brasileiros vão monitorando a ação de UFOs há décadas sua tecnologia é imensamente mais avançada do que a nossa e sua ação deve ser de conhecimento da nação vocês perceberam os três homens e muitos outros falam isso tem que ser conhecimento da nação o próprio brigador José Carlos Pereira ele sentiu uma necessidade uma compulsão de revelar o que sabia até um certo limite há coisas que pelo sigilo militar ele não pode revelar mas a cada dia a gente está quebrando mais e mais dessas resistências e vamos chegar lá agora a pergunta que vocês naturalmente têm em mente é o sigilo permanece sim o sigilo ainda permanece o que nós tivemos até agora com essa abertura toda de documentos é apenas a pontinha de um iceberg o hardcore a grande quantidade de informações mais concretas sólidas e até mais impactantes está no corpo desse iceberg abaixo da minha dada é exatamente cada pedacinho desse iceberg que os ufaltos brasileiros querem e nós não vamos descansar enquanto nós não conseguimos eu lembro a vocês que há vários países que já fizeram em maior ou menor grau uma abertura de seus documentos mas nenhum deles fez como o Brasil fez reconhecendo dessa forma e mesmo o Vaticano que a cada dia tem nos dado mais indicações que está a ponto de fazer algumas revelações importantes e o Vaticano pode não parecer mas é um dos organismos do mundo é um país que mais tem informações sobre o fenômeno UFO porque se nós considerarmos que esse fenômeno é secular se manifesta há séculos qual é a instituição que durante todos esses séculos esteve em praticamente todo mundo com missionários com religiosos com paráquias se alguém do Alto Xingu em 1930 ou alguém da Espanha dos anos do século XVII ou no México ou no Muzáreo enfim se alguém visse um fenômeno desse tipo uma bola de luz que sai por cima que vem desce pousa sai em criatura de dentro a quem que essas pessoas iam relatar? a autoridade religiosa mais próxima ao pároco mais próximo ao missionário mais próximo e era dessa forma que nós temos hoje a convicção e até informações bem concretas de que o Vaticano tem um arquivo tremendo sobre a manifestação na Terra de outras espécies clássicas não é à toa que recentemente o astrônomo oficial do Vaticano o meu senhor José Gabriel Funes que é pavade dupla tem dois pavades em sistema binários falar que não reconhecer a existência de outras espécies avançadas do universo é não esprezar a capacidade criativa de Deus é ele quem diz por que que ele falou isso? porque evidentemente o nível de informações e de atividade desse fenômeno chegou a um ponto tal que já não tem mais cabimento escondendo e é por isso entre outras coisas que muitos governos estão vindo a público estão fazendo a sua abertura no Brasil quem está à frente desse trabalho é a Comissão Brasileira de Ufólogos que desde 2004 não descansa está ininterruptamente implementando novas atividades novas ações para que o governo abra todos os seus arquivos mas não é para nós ufólogos é para toda a sociedade porque uma das coisas nós pedimos é que os documentos quando liberados fossem enviados para os arquivos nacionais tanto em Brasília quanto no Rio para estar acessíveis a toda a sociedade e é essa em boa a abertura não é para nós ufólogos nós também somos sociedade nós também vamos nos beneficiar dessa abertura e é isso que nós queremos que surja em nosso país não apenas autoridades conscientes da necessidade de relatar esses fatos a nações algumas das quais eu dei um exemplo a vocês mas também que surja na sociedade a consciência de que nós estamos sendo visitados não há alguns anos ou algumas décadas mas há séculos de maneira comprovada inequívoca inquestionável por outras formas de vida mais inteligentes do que nós tá certo? muito obrigado a todos se alguém tiver alguma pergunta tomar prazer em responder se puder ou podemos fazê-lo aqui ao lado pois não Gevard você é melhor que melhor que todos aqui na autoridade de UFO você deveria explicar ao pessoal que o relato dos ovnis mesmo de alienígena antes do caso Haswell eles não as pessoas não tratavam assim como seres alienígenas que nem o primeiro relato de UFO mesmo que foi que onde punhou o termo disco voador foi o que o Kenny Arnold nos Estados Unidos em 1950 exatamente e ele falou pro jornalista que ele viu um objeto que se movimentava em forma de disco o jornalista foi lá publicou no jornal local que ele tinha visto discos voadores exatamente a partir desse momento várias pessoas começaram a relatar que também viram discos voadores só que nessa época as pessoas acreditavam que isso aí era que nem estava a russa sondagem de espionagem as pessoas não tinham o conceito de seres assim não rastros e também no caso o Roswell porque o caso o Roswell ficou quase 30 anos sem publicação nenhuma sobre relato nenhum que teve o caso o Roswell teve a publicação no jornal que eles tinham encontrado o objeto que caiu o objeto no dia seguinte tinha publicado já que era um balão meteorológico 30 anos o comportamento começou imediatamente só que essa questão de um comportamento essa questão de conspiração isso aí é uma coisa muito subjetiva porque a gente pode aprender que tudo está tudo está sendo acobertado a gente pode falar que a pessoa está mentindo é um militar é um imprensa a gente explica o que acontece na mentalidade militar eu aprendi isso depois de conviver com esses militares gente tanto como nós eu e o Patinho estamos buscando fatos concretos sobre UFOs eles também e tanto quanto nós não temos as respostas para esse fenômeno todas as respostas temos algumas e não estamos contando sobre essa questão muito menos tem os militares só que a diferença é que nós somos civis para o militar aquilo que ele não entende aquilo que ele não controla aquilo ele não fala entende? então a mentalidade militar essa a menos que haja um conhecimento daquelas informações e um com todas as informações não se fala sobre o assunto gente eu estou sobre uma reservista aqui não vai dar para todos mas tem um aqui ali lado de cá agora está aí opa está aí gente eu não quero tomar mais o tempo do próximo conferencista eu atendo vocês com todo o prazer aqui do lado e mais uma vez muito obrigado e que essa semente germe no campus para vai lá